Só por curiosidade Tantos caminhos pra seguir Mas você tem que fazer escolhas Pra algum lugar que não vão te maltratar Perdoa, mas eu tenho os meus motivos No jogo da vida muito tenho perdido E não vamos lembrar do passado E eu prefiro deixar claro Eu não perdi, eu não perdi Nem fracassei Era grande o que eu temia Mas assim mesmo eu arrisquei Eu não perdi, eu não perdi Nem fracassei Reconheci o meu valor E tudo o que eu queria agora Não há hora nem lugar Para revolucionar Me diz aí, você vai se entregar Tanto preconceito por aí Parece que não tem escolher Será que todos vão se alinar? Ainda não cheguei onde eu quero Onde eu quero Mas estou quase lá, eu espero Eu espero Somos todos iguais, lado a lado E eu prefiro deixar claro Eu não perdi, eu não perdi Nem fracassei Era grande o que eu temia Mas assim mesmo eu arrisquei Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi Nem fracassei Reconheci o meu valor E tudo o que eu queria agora Eu não perdi, eu não perdi Nem fracassei Era grande o que eu temia Mas assim mesmo eu arrisquei Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi Nem fracassei Reconheci o meu valor E tudo o que eu queria agora